Olá pessoal, a gente vai começar a responder aqui as perguntas que foram selecionadas durante essa campanha que a gente lançou esse fim de semana. Mas primeiro eu queria agradecer aqui a participação de todos, foram dezenas de perguntas, centenas de curtidas. É super legal ver a participação de todo mundo, como vocês estão realmente levando para frente os ideais, enfim, trazendo questões interessantes e questões que merecem ser discutidas e que realmente são dúvidas que muitas pessoas têm. A primeira pergunta que eu vou responder é a pergunta do Jorge, que perguntou se haveria ou não um racha na família, no caso de um novo plebiscito. E Jorge, o que nós temos a dizer é o seguinte, a família é uma só, todos reconhecem a legitimidade do meu tio Dom Luiz como o herdeiro ao trono, assim como reconhecem o Dom Bertrand, o Antônio e na nossa geração o Dom Rafael. Portanto, vocês podem esperar uma família imperial unida em prol do Brasil, nesse caso. Nós, enfim, nós vamos lutar todos juntos por um Brasil melhor para todos. A próxima pergunta veio do Isaac Vasconcelos, uma pergunta muito legal e muito importante para a gente. O Isaac perguntou quando haveria uma maior coordenação sobre os movimentos monárquicos e uma maior centralização de ideais e de ideias da causa como um todo. Isaac, de fato isso já acontece. A página da Prá-Monarquia é a página oficial da Casa Imperial Brasileira. Então, todas as diretrizes são dadas pela Prá-Monarquia. Nós, da parte mais nova da família, na verdade, através da geração Monarquia, chegamos para, na verdade, botar um pouco mais a nossa cara e divulgar um pouco mais a nossa ideia junto a vocês, junto aos brasileiros. Nós, na nossa opinião, é super importante que haja uma convergência de ideias e de ideais nesse momento, porque o Brasil precisa de unidade. O Brasil precisa de unidade. Nós precisamos estar todos unidos em prol do mesmo objetivo. E nós queremos um Brasil melhor, na verdade. Nós todos buscamos um Brasil melhor e a gente só vai conseguir isso se a gente se unir, se a gente der as mãos e se todos trabalharmos juntos para isso. Então, respondendo a sua pergunta, já existe essa concentração do movimento que se dá através da Prá-Monarquia e, como eu falei, agora através de nós. Boa noite, pessoal. Eu vou responder a pergunta do Silvio Henrique. Bom dia. Bom dia. Um dos poderes imprescindíveis, acho que para o poder moderador é a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições em casos de corrupção. Quanto à nomeação e indicação dos ministros e ministérios, cabe ao chefe de governo fazer essas nomeações e ao chefe de Estado, no caso Monarca, de validar ou chancelar essas nomeações. Bom, pessoal, de novo, super obrigado pela participação de todo mundo. A gente teve, como eu falei no começo desse vídeo, dezenas de perguntas, centenas de curtidas. Para a gente é super importante a participação de todos aqui. A gente quer saber quais são as maiores dúvidas de vocês, as maiores demandas. E a gente está super disponível para responder todas as perguntas. Claro que, como são muitas, eventualmente a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Mas, para essa ação específica, a gente resolveu escolher cinco perguntas. E, enfim, a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa mais para frente. A gente pode esperar uma atuação bem ativa nossa por aqui. Na verdade, não só por aqui, mas também nas ruas e do lado de todo mundo. Tá bom? Uma boa semana para todo mundo. E não deixem de curtir e de compartilhar a nossa página. Obrigado.